No Dock em Cena há sempre uma oportunidade para documentaristas e documentários que apresentem a história de São Paulo, a história do Rio de Janeiro, a história, enfim, do nosso Brasil, das nossas personalidades e dos fatos marcantes que nós pudemos registrar. Um espaço aberto para documentaristas e documentários aqui no Dock em Cena, com vocês todos os dias. Um espaço totalmente dedicado à preservação da memória nacional. É um dos que soube. Tivemos uma felicidade muito grande. Não tem pedaço de pau, não tem pedaço de pau, não tem pedaço de pau. Você é meu amigo ou é amigo da mão? O meu, o Braguinha e o Geraldo. A expressão corporal muito bonita, que era todinho dela. Tive essa importância na música popular brasileira, que teve uma importância na minha vida, porque ela me deu segurança para fazer o texto. Porque era um tealista, que o autor escrevia exatamente o texto.